Fala pessoal, tranquilo? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a Catleia Valqueriana Semialba Lembrança. É uma planta bastante diferente do padrão de semialbas que a gente tem. Eu gostei muito, particularmente, desse desenho de labelo. Planta não tem entutoramento nem nada. E olha só, um corte pequeno, recém-plantado. Tá aí, eu fiquei com dó de retirar esses botões. Ela é do cruzamento da nativa Orlando Mazeto, uma semialba, com a Poanane. A Poanane, se não me falha a memória, é uma planta que veio do Japão. Eu acho que não tem conhecimento de genealogia. Se vocês souberem, deixe aí nos comentários, beleza? E não se esquece de se inscrever, dar aquela força aí pra gente, pra estimular a continuar postando vídeo, né? Agora tá chegando a época de floração aí dos nobilhos e vai ter bastante coisa pra mostrar. Tem bastante valqueria no embotão também, beleza? Grande abraço!